O que está a passar, vem a primeira sorrir, com o isolador a marchar, com a luz de ricos e cantigas. Tudo bem? Não há de celebrar-nos com o Senhor, a todos nós damos graças boas-vindas, esta é uma hacha da alegria e do amor. Juntos a cantar, juntos a marchar, hoje o dia é de festa, e a quem duvidar estamos cá para provar que não há hacha como esta. Esta hacha é aqui, vamos lá! A nossa hacha é linda, como ela não há igual, há cor e há fantasia, com o encanto especial, há balões, beijos e cantigas, na mão a arco, formamos com o favor, a todos nós damos todas as boas-vidas, até a mais corrida do amor. Juntos a cantar, juntos a marchar, hoje o dia é de festa, da quem duvidar estamos cá para provar que não há marcha como esta. Juntos a cantar, juntos a marchar, hoje o dia é de festa, a quem duvidar estamos cá para provar que não há marcha como esta. Juntos a cantar, juntos a marchar, hoje o dia é de festa, a quem duvidar estamos cá para provar que não há marcha como esta. Palminhas para ele!